Atenção Grande ABC em São Paulo, vem aí mais dois grandes lançamentos da Patriana em São Bernardo, os dois na Kennedy, a Avenida do Golden Shopping. Um conta com apartamentos de duas e três suítes e o outro com apartamentos de três suítes, além da opção de duplex. As vagas da garagem são grandes e acomodam até uma cabine dupla e tomada para carro elétrico para todos os apartamentos. Dois condomínios tão modernos que tem até fazenda solar para geração de energia e lazer de resort. De longe, estão entre os prédios mais tecnológicos e completos do ABC. São Bernardo parece outra cidade e é. Fale com a Patriane! Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, quero os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Começa mais um Bloco Saúde do Homem. Agora aqui em estúdio, fazia tempo que a gente não fazia assim, tete a tete, só online. Hoje eu tenho a honra e satisfação de receber o professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista do Ouroprócter. Professor, obrigado por comparecer aqui ao nosso estúdio. É um grande prazer poder voltar a estar aqui com você. Maravilha. Professor, fevereiro foi o mês do câncer de pênis. Aliás, uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia muito bem feita, além de ter um bom humor, que é importante também no tratamento, com aquele slogan de que cuide, você só tem um. É isso mesmo? Essa campanha para tratamento, prevenção, tratamento do câncer de pênis, já vem há alguns anos na sociedade. Mas esse ano ela veio muito forte. Eu acho que por questão também de ter muita atividade online, muitas lives de esclarecimento, diagnóstico, tratamento, locais para se tratar. Então, foi muito extensa, as seccionais todas do Brasil participaram. Eu participei de uma discussão recente na seccional do Piauí, e hoje a gente tem uma discussão para a seccional nacional no programa SB1 em Casa. Então, eu acho que foi muito amplo. Eles divulgaram um material para leigos bastante extenso, e claro, e objetivo também, porque também não adianta ser muito complexo. Correto. Levando os principais pontos da campanha, que eu acho que são interessantes. E é isso que eu perguntei, quais são os principais pontos? Qual a mensagem principal que se deve dar ao cidadão para que ele cuide da sua saúde? Vamos dividir em três partes. A primeira parte seria a prevenção. Prevenção e epidemiologia. O câncer de pênis é um câncer que ocorre mais acima dos 50 anos de idade. Em indivíduos que normalmente têm uma condição socioeconômica ruim, mais higiene do pênis. Então, a ideia do sabonete, de lavar o pênis, é o ponto principal para a prevenção. Quer dizer, a campanha começa com água e sabão. Exatamente. Simples água e sabão. E a gente sabe que aqui no nosso país, infelizmente, em alguns locais não tem água nem para beber. Então, acho que também é uma questão política batalhar em cima de poder ter água potável para beber, para se higienizar. Então, esse é um ponto. Outro ponto é a fimose. Muitas vezes, alguns indivíduos casam, têm filhos e nunca viram a glande, que é a cabeça do pênis. Nunca expuseram a glande para poder fazer a higiene. Então, vem às vezes com fimose em idade avançada. Quando você vai fazer a postectomia, por baixo já tem um câncer de pênis que está lá há muitos anos. Então, infelizmente, essa é uma realidade, principalmente no Nordeste do Brasil, nos estados de Maranhão, Ceará e Piauí, são as maiores incidências mundiais desse problema. Então, vejam, a campanha educacional aí vai ter um impacto enorme. E o outro ponto na prevenção que é importante é a vacina do HPV para as crianças entre 9 e 14 anos de idade. A gente tem uma cobertura vacinal muito pequena. O ideal é ter duas doses, pelo menos, dessa vacina e iniciar em idade onde não haja a exposição ao HPV. Ainda que a gente também indique quando o indivíduo já teve, porque pode cobrir alguns tipos de HPV, que são vários tipos de vírus, e ele ter sido exposto a outros tipos, a gente acaba indicando também. Mas o ideal é tomar a primeira dose aos 9 anos de idade. O professor só falou da fimose e é algo que é interessante a gente conversar. Eu lembro de em outras entrevistas a gente já ter abordado isso, até a questão religiosa dos judeus, que tem já por uma questão deles de fazer a cirurgia assim que a criança nasce, ou bem pequenininha. E aqui a gente ainda não tem muito disso. Esse relato de chegar e encontrar um homem que já está casado, teve filho e nunca viu a glândula, quer dizer, ou seja, não lavou, mas também não operou a fimose. Seria importante a gente ter políticas de ter essa cirurgia logo de pequeno? Você sabe que essa é uma das áreas da medicina onde a gente consegue determinar exatamente o fator causal do problema. E a gente sabe que é a fimose por questão disso. Por razões religiosas, os judeus retiram ao nascimento. Tem uma etnia árabe que retira por volta entre 5 e 7 anos de idade. E tem os povos que não retiram. A incidência de câncer é crescentemente maior. Muito baixíssima em judeus circuncisados. Um pouquinho mais alta, mas ainda baixa nesses árabes, que fazem uma circuncisão na infância mais tardia. E bem mais elevada no restante do mundo, principalmente em locais com baixa higiene. Então é bastante claro e a tua questão é bastante importante, que é a questão da indicação da circuncisão na infância. A gente sabe que a circuncisão no adulto não previne o câncer, mas a circuncisão na infância em áreas endêmicas, onde existe um alto índice de câncer de pênis, é uma discussão sim que a gente deveria levar ou pelo menos oferecer para essa população carente e vulnerável. Então, acredito eu que mais nos estados nordeste do Brasil, norte e nordeste, onde a incidência é muito elevada. Isso seria uma questão para se discutir, sim. Agora é interessante também, como dica e como sugestão, orientação para os papais e as mamães, de levar o bebê logo de pequeno a um especialista, conversar sobre isso e ver a necessidade de fazê-lo. Coisa mais simples do mundo, tentar expor a glande do bebê. Se não expõe, procura o especialista. Normalmente vai no pediatra, numa primeira instância, tem uma pomada que pode ser utilizada quando a fimose é de pequeno grau, consegue descolar o pênis, bacana, funciona. Se não funcionar com um mês de pomada, pode mandar para o urologista que provavelmente a conduta é cirúrgica. E a gente tende a fazer isso depois de dois anos de idade. Se tem um acolamento importante, com dificuldade de higiene, a gente tem a tendência a fazer essa operação, que é uma operação bastante simples. E eu lembro de quando tinha um filho bem pequeno, hoje meu filho já está com 40 anos, mas bem pequeno, do pediatra orientar a gente, quando fosse dar banho ainda com o bebê, a estimular a fazer esse teste e depois ensinar a criança, ela mesma, a puxar, porque às vezes acaba fazendo, tirando mesmo com o próprio exercício. É, às vezes é só um acolamento, às vezes a pele está acolada na glande e com a massagem, o exercício, isso melhora. Com a pomada, a pomada tem anti-inflamatório, ácido hialurônico, então facilita ainda mais esse descolamento. E quando é fimose realmente importante, com estrangulamento da glande, não vai resolver com a pomada isoladamente, é raro que resolva e aí acaba sendo um caso cirúrgico. Então isso é uma coisa que é prevenível desde a infância, simples de ser feito, com a prevenção da consulta e, aos 9 anos de idade, a vacina da HPV. Essa vacina é importantíssima, porque eu lembro de a gente ter falado outras vezes também, e eu tinha a impressão, isso há muito tempo, antes de entrevistá-lo, antes de a gente conversar sobre isso, que era uma vacina só para meninas. Na verdade, é para meninas e meninos, né? Na verdade, ela começou o estudo para a prevenção do câncer do colo do útero, então o foco inicial de todos os estudos e pesquisas foram as mulheres, e hoje a gente tem já estudos demonstrando que pode evitar problemas também, principalmente o desenvolvimento das verrugas genitais, que são responsáveis por morbidade nesses pacientes, por transmissão deste HPV também para a parceira. Então o ideal é pegar quando o indivíduo ainda não teve a exposição. É o melhor cenário, por isso na infância. Tem alguns países desenvolvidos que fazem essas doses, genial a ideia, na escola, como obrigação ter a vacina para ingressar na escola. Se ele não tomar, não ingressa, não vai na aula. E acho que infelizmente a gente vai ter que ter essa prática de todas as vacinas, não só de HPV, essa que a gente está falando especificamente hoje. Até outro dia eu estava conversando com um dos prefeitos aqui da região, e lamentando que eu vi o secretário de saúde do estado, que é um médico conceitual, foi presidente da Associação Médica Brasileira, deputado federal, mas a gente não precisa obrigar a ter vacina, porque na minha época não tinha obrigação e a gente tomava a vacina, mas era diferente. Isso há 40, 50 anos, quando eu frequentei a escola, ele frequentou a escola, você não quis ser mais novo que a gente. Mas a gente tomava as vacinas na escola, na própria escola, e não é que era obrigatório, mas eles pediam para mostrar a carteirinha de vacinação. A gente tem que voltar a exigir essa vacinação de todas as doenças, porque a gente viu aí a volta de doenças que não se imaginava que ia voltar. Até a poliomielite, que a gente tinha erradicado de vez no Brasil por desleixo. No planeta, né? Pois é, no planeta, né? E a gente acabou tendo... Então é importante exigir na matrícula escolar a carteirinha de vacinação. É, eu acho que quando existe um custo-benefício tão grande, são doenças devastadoras. Você imagina uma poliomielite para a vida inteira da pessoa. Então é pegar um câncer de colo de útero, um câncer de pênis, uma amputação. Hoje, a última estatística é de 500 amputados no Brasil. 500 amputados? 500 amputados no último ano. No último ano. É uma estatística absurda. 2 mil casos registrados, 1.900, e 500 amputações. É uma barbaridade. Correto. Para uma coisa que é prevenível com água e sabão e educação. Correto. E a vacina. Sim, sim. Quer dizer, a vacina é oferecida pelo SUS. Não tem custo nenhum. E esses indivíduos, o custo hospitalar é altíssimo. O tratamento de câncer, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, internações. O custo social é muito grande. Verdade. Então, o que vai economizar de dinheiro fazendo a vacina, além de oferecer saúde... Se não for para o respeito à vida das pessoas, pelo menos por economia. Eu acho assim, exigir sim não é questão de obrigar. O indivíduo, se não quiser tomar, ele assina. Sim. E assinando... Sabendo do risco que está correndo. Sabendo do risco que está correndo e, eventualmente, causando para as outras pessoas. Mas eu acho que deveria ser, sim, uma norma oferecer esse tipo de prevenção. E, ao mesmo tempo, também, cobrar das nossas autoridades aí campanhas de divulgação, porque a vacina tem. Ela existe. Exatamente. Está à disposição. Não, e a cobertura é baixíssima. E estimular as pessoas... Você não tem 50% das meninas nessa faixa etária recebendo a vacina e 30% dos meninos. É a partir de que idade? Uma dose eu estou falando. Isso, eu estou falando uma dose. Uma dose. Para imunizar, são duas. Com duas doses, isso cai ainda mais. Quer dizer, você não tem um terço das pessoas na faixa etária de prevenção que estão recebendo esse tratamento. Diferente das outras, né? É curioso que as outras vacinas, a cobertura vacinal é muito alta. Eu não sei se porque tem campanhas. Às vezes, a campanha que é extra, além do posto de saúde, ainda tem campanhas. E que parou de ter um pouco por causa da pandemia, né? Mas eu acredito que devam ter campanhas aí para aumentar a cobertura vacinal dessas doenças. Extremamente importante. Um outro fator que eu queria falar é o diagnóstico. Lesões no pênis que não curam com tratamento tópico, pomada, alguma coisa, em 30 dias, tem que procurar o médico. Em muitas situações, ele consegue tratar. Em outras, ele vai para uma biópsia. E aí, fazer o diagnóstico precoce. Então, esse é o ponto número dois. Muitas vezes, a pessoa não dá bola com uma lesão no pênis. E vai dar bola quando ela está grande. Quando está incômoda. Ou com pulso. Então, lesões no pênis que não curam com 30 dias, devem ser procurado o médico. E o último ponto é o tratamento mesmo, que infelizmente, chega muito avançado para a gente. Se chegar em uma fase inicial superficial, você consegue, às vezes, tirando o prepúcio, ou o tumor está no prepúcio, ou na glândula, fazendo um tratamento bem superficial, com cirurgia ou com laser, você preserva o pênis. A nossa estatística é baixíssima. E preserva a função reprodutora também? Também. Ereção, tudo. Agora, se você pega um caso avançado na glândula, invadindo já corpo cavernoso, uretra, você é obrigado a fazer amputação. E, normalmente, esses indivíduos não têm uma boa atividade sexual, se você não deixar um coto de quatro centímetros. Menor que quatro, ele não penetra. Então, você vê, a mutilação, além da vergonha para o indivíduo, né? E não consegue nem usar uma prótese, por exemplo, se for o caso dependendo da cirurgia, se ela for muito avançada. Na verdade, não é só a prótese, você precisaria ter um tecido para alongar isso. Então, você precisaria reconstituir um pênis, que às vezes existem técnicas de reconstituição peniana. Tem até um brasileiro que está ficando muito famoso, o doutor Ubirajara Barroso, na Bahia, que criou uma técnica de alongamento de pênis para crianças com micropênis e para amputados de pênis. Então, é uma, vamos dizer, uma fronteira aí que está vindo, se aumentar um pouco o coto do pênis... Isso é extremamente novidade. Bárbaro. Eu tenho ouvido falar, mas tem muito picareta fazendo esses negócios. Não, alguns anos para cá, ele criou uma nova técnica, ele solta o coto cavernoso do Pubis e acaba alongando ali dois, três centímetros. Certo. Aí, às vezes, faz uma lipoaspiração de Pubis, ganha mais um centímetro. Então, quer dizer, acaba tendo um pênis de uma haste que tem a condição aí de dar uma atividade sexual razoável para o indivíduo e a parte estética também. Esses indivíduos sofrem muito preconceito pela questão estética. Claro que sem dúvida. Então, assim, são coisas novas que vêm surgindo. Mas tentar vir mais cedo para fazer tratamento. Como a gente sempre fala, o diagnóstico precoce é fato. É, porque infelizmente essa doença dissemina para a região inguinal e metástase, nesta ocasião, a doença já se torna pouco, pouco curável. Ainda na região inguinal, você ainda consegue curar se for doença de pequeno volume. Mas isso passou para a região pélvica ou restante do corpo, é morte em 12 a 24 meses. Poxa, na vida. Então, assim, por causa de um problema de higiene, não é um absurdo, na verdade. Então, a gente luta muito contra isso. Tá certo. Professor, eu ficaria aqui mais um tempo, mas a aula foi fantástica hoje. Por hoje a gente fica nesse ponto. Se tiver algo que queira acrescentar, fica à vontade. Não, só agradecer a oportunidade. Todo esse assunto, toda essa questão importante gerou aí a criação do grupo latino-americano, que eu coordeno, é para prevenção, tratamento e estudo do câncer de pênis. Qualquer médico que tiver intenção de colaborar com isso, a gente está à disposição. São 60 centros na América Latina, com 300 pesquisadores e diversas ações aí sendo realizadas junto com a Sociedade de Urologia, Confederação Americana de Urologia, etc. Tá ótimo. Prazer. Obrigado. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroprócter de São Caetano do Sul, falou com você. Atenção, grande ABC em São Paulo. Vem aí mais dois grandes lançamentos da Patriane em São Bernardo. Os dois na Kennedy, a avenida do Golden Shopping. Um conta com apartamentos de duas e três suítes. E o outro com apartamentos de três suítes, além da opção de duplex. As vagas da garagem são grandes e acomodam até uma cabine dupla. E tomada para carro elétrico para todos os apartamentos. Dois condomínios tão modernos que tem até fazenda solar para geração de energia e lazer de resort. De longe, estão entre os prédios mais tecnológicos e completos do ADP. São Bernardo parece outra cidade e é. Fale com a Patriane. Fale com a Patriane.